Em Benguela, os comandantes municipais de esquadra e de postos policiais participam numa ação de formação jurídico-policial. O objetivo é doutar os participantes de conhecimentos jurídicos que assegurem o respeito dos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos. A ação de formação, com duração de 12 dias, foi promovida pelo Comando Provincial da Polícia Nacional, em parceria com a Procuradoria-Geral da República. No ato de abertura, o subprocurador provincial da República, titular Carlos dos Santos, apelou aos agentes da Justiça a respeitar os princípios da legalidade e dos demais primados das leis vigentes no país. Já foi aprovado pela nossa Assembleia Nacional o novo Código de Processo Penal, que é uma ferramenta inovadora para tal, é imprescindível, e todos nós, operadores da Justiça, temos 90 dias que é da advocacia. Estudemos-nos para, depois, entrar em vigor, termos as bases importantes para a sua resolução. Temas como ação penal, medidas de coerção, legítima defesa, revistas, buscas e apreensões serão abordados durante a formação. O Comandante Provincial da Polícia Nacional, Comissário Aristófanes dos Santos, anunciou que a corporação será implacável, com os oficiais e agentes que não observarem as normas de atuação num Estado democrático e de direito. Sejam incisivos naquilo que são as questões mesmo fundamentais da atuação policial em democracia. As normas de atuação, os princípios de atuação, a observância, o respeito pelos direitos e liberdades fundamentais constitucionalmente consagrados. Um polícia num Estado de direito democrático não pode ser uma pessoa qualquer, não pode ser uma pessoa que não perceba, não pode ser uma pessoa que não esteja ligada àquilo que são as normas inerentes à atuação daquela força.